ok estamos em época de natalícia e o que é que você vai pedir ao papai noel o que é que você vai pedir um carro um carro um carro um carro um carro um cartão o volante e depois os pedais os pedais quanto é que tu calças que pezinhos de fada ok então vamos lá uns pedais e depois um bolante e as mudanças que é para meter na playstation e eu a dar a ir a ser campeões olha olha lá e você você tem se portado bem para o pai natal dar isso você a travessou ajudou as belinhas ali na lixa a atravessar a passadeira qual foi a melhor boa ação que você fez ao longo do ano foi ter batido no dinis não é o quê ai se o pai natal sabe olha e você como é que faz que você faz pedidos ao pai natal manda assim uma carta ou já é moderno tipo whatsapp as duas maneiras é para o insta não é a categoria se eu soubesse o insta do pai natal muito bem vamos a entrevistar outra pessoa tá já tá já boa sorte com o pai natal maria você tem o nome bíblico foi você que escolheu o seu próprio nome não já já lhe apeteceu mudar de nome nunca mas se tivesse um plano b qual seria não há plano b a sério está muito contente com o maria muito bem e francesca estou aqui a ouvir uma revelação da última hora ok quando vier a tua irmã olha eu quero irmão não quer porque eu quero tudo para mim né ah é tudo teu é os presentes de natal são todos meus olha diga uma coisa você já pediu prendas ao pai natal já tem um desejo um desejo um gajo bom o próprio pai natal eu quero o próprio o próprio papai noel ok esta entrevista vai vai continuar em brasileiro então diga lá quais são os seus desejos anos e também não é um sonho é pedidas que é uma sapatilha uma sapatilha uns fornos da jbl uns fotos da jbl é depois de resto tenho tudo não fiz nada você então é uma menina bem comportada aí eu tenho a mim a muito bem olha e como é que como se toma seu seu papai o seu natal bonito aí e quando é que quando é que o pai natal da das presentes a meia-noite você ainda acreditar no pai natal ok não não desde quando é que você não é que você não acredita no pai natal eu vou dizer nós estávamos a fazer um trabalho e dizia lá para nós fazemos sobre uma coisa fictícia e aparecia lá sobre o pai natal então foi a partir daí que nós descobrimos que o pai natal não existe foi para o quarto bando não me acredito foi não em o pai natal muito bem ok vamos entrevistar outra pessoa brigadinho aí maria vai ai ai a menina boa tarde a jessica ouvi em 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 primeira mão que você acredita no pai natal é verdade não acredita então acreditas no que no menino jesus no menino jesus muito bem olha lá como é que tu costumas pedir prendas ao pai natal mandas um bilhete mandas pões um desejo na na lareira pões uma meia 50 meias na penduradas na lareira então explica lá como é que fazes os pedidos ao pai natal ok e já pediste muitas prendas ao pai natal este ano já diz-me lá uma um telemóvel um telemóvel não tens telemóvel a categoria e quanto é que custa esse telemóvel novo que tu queres a minha mãe já me comprou ah então o presente natal já vejo já veio adiantado e que vai substituir este mas este parece tão fixe e o que é que você vai fazer com esta a categoria os irmãos levam com o que sobra não é faz sentido isto é que é natal muito bem olha obrigado foi uma entrevista apareceram aqui os empilastros e jesus cristo temos aqui os moços muito bonitos mas muito e vergonhadinhos vamos lá olha vocês são muito e vergonhadinhos vamos lá vocês esta entrevista em direto em direto olha lá vocês acreditam no pai natal acreditam olha vocês são moços para ganhar muitas prendas pelo pai natal é que vocês têm cara de bem comportados vão ganhar muitas prendas é verdade ó bionte não tacanhas esta entrevista não está muito fácil vamos entrevistar antes a Yasmin 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 você é de uma terra chamada natal nem de propósito não é não é de Belém não então é de onde eu sou de Fortaleza Fortaleza é perto de Belém olha como é que é o natal no Brasil a professora é cheio de fogos e enfim é muito terrível ok e a malta lá também acredita no papai noel sim ah e o papai noel costuma chegar à meia-noite e ir lá é a meia-noite você vai dormir e quando acorda já está o papai noel com as prendas postas é verdade é ok olha e me diga uma coisa você menina bem comportada não ok e vai ganhar muitas prendas hoje este ano hã? vai ganhar muita prenda este ano? não muito bem qual é a prenda que você pediu e que deseja mais? no iphone quinto o iphone o iphone ah ok é uma coisa baratinha ok 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 muito obrigado muito obrigado bom natal estão preparadas para a entrevista do século? sim ok uma vez a Mariana vai fingir que é a tu és a Tatiana a Tatiana e tu vai fingir que és a Tatiana e tu vai fingir que és a Mariana ok muito bem agora uma vai imitar a outra estão a ver o estilo da outra ok Mariana Mariana você acredita no Pai Natal? sim você é muito infantil não é? sim pode ser então tem uma lista enorme de prendas para pedir não tem? sim mas é muito mal comportada não é? claro e fala muito nas aulas não fala? exatamente sobretudo de cidadania e geografia não é? muito bem eu odeio isso ok ainda bem que o professor de cidadania e geografia não está por perto bom oh Tatiana ora diga-me ora diga-me lá você é amiga da Mariana? sou ok e a Mariana costuma ai Mariana a Tatiana costuma pedir muitas prendas ao Pai Natal? sim ok e este ano que é que te dá pedido? tem a ideia? um iPhone? não não a foto de um gajo bom um gajo bom o horário dos gajo o horário dos pais ai o horário quero o horário dos pais ela quer o ordenado dos pais para gastar na cheinha na cheia? na cheia na cheia muito bem ora quero ver quero quero ver ai mano o que é que se consegue comprar ai? ai tanta coisa tanta coisinha ai exato é barato ai as coisas coisas para o homem também tem ai eu não sabia disso ai que pinta ai pá estou com ideias meu o Pai Natal ai já não tem trabalho nenhum agora ah você não tem? não é? chega mais ou menos em uma semana por ai e uma semaninha o Pai Natal tem que se adiantar olha diga-me lá uma coisa você costuma receber os presentes à meia-noite vem por correio ou quando? quando é que é? às duas horas da manhã vai ser diferente dos outros às duas da manhã o orgulho-me de ser diferente dos outros acho muito difícil muito bem foi a entrevista possível ok Mariana e Tatiana bom Natal está bom tchau tchau ok ok temos aqui gente a comer a comer o que é que é comida hoje? vamos tentar adivinhar é o ovo é o ovo com a mesmo é uma ceia de Natal certo? muito bem ora meninos vocês já pediram os vossos presentes de Natal? já já recebiste já o que? já recebeste? já recebeste? já recebeste? já recebeste? o Pai Natal já chegou lá a casa? ahhh conclusão você vai adiantando de serviço que o Pai Natal tem tanto de serviço pois muito bom e aqui deste lado já há prendas pedidas ou nem por isso? e tem cara de quem merece ou nem por isso? não sim sem dúvida qual foi a melhor boa ação que fizeram este ano? para bomnotes para bomnotes para bomnotes não isso é uma obrigação não 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 coisa que podem usar para pedir mesmo uma prenda brutal a Pai Natal digam-me lá a coisinha mais fixe que tenham feito ajudar velhinhas a atravessar a passadeira não dar um piscar de olhos assim a um rapaz mas feio com um bode e dizer-lhe que ele é bonito é meu ex o teu ex é bonito? é feio com um bode? é ah pronto mas não interessa agora ok vamos lá então digam-me lá qual foi a coisinha mais fixe já disseram bom dia ao Alfonso Fia que é que está aqui ainda por mais é do Benfica é e é do Benfica não então não dá bom vocês estão com carinho de quem não merece prendas oh professora vocês não têm boas ações para contar oh professora então não nos dá ideia mas você é que nós nos temos ok ok olha pronto continuem com a vossa ceiazinha de Natal deliciosa deliciem-se aí com essa e comam isso antes que isso vos coma a vossa ceia e não bem tchau 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 t E é a menina para merecer muitas prendas, professora Ângela? A Beatriz vai responder. Oh Beatriz, você acha que a professora Ângela é menina para ganhar muitas prendas este ano? É. É? É menina bem confortada e pode pedir quase tudo? É. Você fala aí com um toque assim carinhoso. A professora Ângela fez alguma coisa assim muito fixe este ano? É muito fixe, é muito fixe. Ah, então merece muita coisa ali do Pai Natal, não é? Oh cacete, oh Rafael! Ai 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 ai. Pronto. Oh professora Ângela, e como é que costuma... Em primeiro lugar, ainda acredita no Pai Natal, como é óbvio? Claro, é magia. Olha, e como é que pede as coisinhas ao Pai Natal? Manda uma cartinha. Só por culpa. É por culpa. O Pai Natal adivinha quem percebe, quem faz coisas boas, não é? É ou não é? É ou não é? Ele está com dificuldade desde este ano adivinha as coisas que a Beatriz quer. Se calhar é por aí. Eu acho que eu acho que já está. Ela está melhor. Ela está muito melhor. Nada. Eu quero passar de ano, não é de dia. Não. Nada. Ela quer. Ela está bem com a vida. Eu quero passar de ano. Pronto. Ok. Não, mas isso quase que está garantido. Da maneira que ela está a rolar, está muito garantido. Estás a ver? Acho que sim. Acho que é um bom presente de Natal. Bom. Olha, foi a entrevista possível. Vamos para o outro lado. Obrigado. Tchau, 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 tchau. Quem se lembrava do meu nome? Que coisa bem só. Eu disse isso. Diz. Érica? Diz. Você porque é que está com duas tangerinas na mão? Porque elas são tão pequeninas que elas... Olha uma coisinha. Havia tangerinas em Andorra? Havia. No supermercado? Sim. Ah, não minta. Juro. Olha lá. E lá é o Pai Natal ou são os Reis? As duas coisas. As duas coisas? Nós tínhamos prendas duas vezes. A dobrar. E como aquelas pessoas que nascem no dia 29 de Fevereiro? Ganham. Porque são para os resultados no dia 1. Ganham duas vezes. É. Que maravilha. Olha lá. Então você explica lá como é que funciona isso. Você ganha prendas no Natal no dia 25, certo? É. E depois vem o dia da Reis. Pimba! Mais uma dose. Fogo! Isso é maravilhoso. Conclusão. Você tem duas vezes para comemorar. Olha, e o Natal aqui terá a mesma piada. É o primeiro Natal que você vai passar aqui, não é? É o segundo? Não. Quarto? Não. Não sei. 3.424. É. Aí. Pronto. Você é muito velha. Não aparenta, mas se fosse então demorada a descascar a laranja... Bom, não interessa. Sandra Bosa. Olha, diga-me uma coisa. Mas é muito bonito passar o Natal com neve, não é? É. Já viu o Pai Natal a esquiar? Já. Já esquiou com o Pai Natal? Já. Tem o número do Pai Natal? Já. Ouvi dizer que o Pai Natal mora lá perto dos Pirineus, é verdade? Pois mora. Oladinho? É. Olá. Chegava onde é onde morava. É verdade. Ópá, eu sou o vizinho do Pai Natal. E era bom quando o cartelho se engana nas coisas, vai ter tudo contigo, não é? Pois. Que porreiraça. Olha, e já pediu a sua prendinha ao Pai Natal? Já. O que é que pediu? Eu pedi umas chapatilhas. Umas chapatilhas? É. Qual é o seu número? Qual é o seu número? Trinta e sete. Trinta e sete. E só na feira? Trinta e sete. Trinta e sete. Olha, fui agredido. Não sei porquê. Trinta e sete é número de palhaço. Você tem um pé de palhaço. Não é? Não é nada ali como a U que tem uns peizinhos de espada. Não é? Não tenho. Bem, não fuja. Trinta e sete. Se não servir, o professor Pedro gosta de sapatilhas novas. Está bom? Ora bem. Boa sorte. Boa sorte. Tchau. Tchau. E boa tangerina. O Natal ainda está acabado de comer a tangerina. Tchau, tchau. Tchau. Ok. Vamos ao outro lado. Você hoje vai ser entrevistada sobre uma entrevista de Natal. O que é que você vai pedir ao Pai Natal? Olha, eu ao Papai Noel vou pedir um monitor, está vendo? Um monitor, muito bem, muito bem. Porque sabe, é um bocado complicado jogar no antivírus. Ah sim, sim, sim. E é um bocado melhor jogar no monitor, exato. Muito, muito, muito bem. E você acha que merece isso? Você porta-se bem? Eu não. Mas sabe como é que é? Ah sim, sim. Qual é que foi a sua melhor ação neste ano 2023? Pronto, eu... Não tinha nada. Tenho que roubar um pão de leite misto. Eu não roubei nada. Estava na mesa, eu encontrei. Mas foi... 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 Ajudei uma velhinha ali a entrevistar a passageira ali. Ah, sim, sim. Ok, muito bem. Ajudei a aluar as compras para cá. Está bem, está bem. Vamos a entrevistar outras pessoas. Bom dia, qual é o seu nome? Yara. Yara, muito bem. Ah... Agora estamos na época natalista. O que é que acha do Natal? Gosto. É muito fixe? É. Você gosta de abrir os presentes? Gosto. Muito bem. Ah, muito bem. O que é que você pediu ao Pai Natal, então? Livros. Livros? Ah, muito bem, muito bem. É. Você aportou-se muito bem, tirou as notas boas. Não. Não? Não. Isso aqui é mau. A culpa não é minha. Mas pronto, aportou-se bem? Por bem. Mais ou menos? Pronto. Não. Qual é que foi a sua melhor ação neste ano? Não faço a mínima. Eu não me lembro do que fiz ontem. Então, pronto. Vamos entrevistar mais pessoal. Muito bom dia. Qual é o seu nome? Matilda. Matilda. Muito bem, Matilda. Hum... O que é que acha da época natalista do Natal? Então... É uma época boa. Muito bem, muito bem. Só isso? Só. Só? Ah, ok, ok. Você... 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 Gosta de abrir os presentes? Não. Do Pai Natal? Muito bem. O que é que você pediu ao Pai Natal este ano? Ainda estou a decidir isso. Ainda estou a decidir isso. Ah, muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu até queria. Bom dia. Como a senhora está? Bem. Qual é o seu nome? Miguel, como tu? Muito bem. Senhor Miguel. O que é que você acha da época natalícia? Acha bom o Natal? Gosta? Depende. Se eu ganhar o problema. É. E você gosta de abrir os presentes? Aham. Muito bem. E... E... O que é que você vai pedir agora para o Natal? Um PC Gamer. PC Gamer? O que é que tu vai jogar lá? Ah... Fortnite. Fortnite? É o teu jogo favorito? É. Muito bem. Muito bem. O que é que é isso? É que eu estou muito cansada. Olha. Qual é... Tu portas-te bem. Tu... Portas-te bem. Tu... Tiras boas notas. Achas que mereces o PC Gamer? Ah. Eu sou um excelente aluno. Nunca tirei uma negativa. Estudo. Ah. Muito bem. Muito bem. E... Qual é que foi a sua maior ação? Segurança. Qual é que foi a sua maior ação esta ano? Ah... Eu achei um pobre. Ah... Dei uma moedinha. Uma moeda? Muito bem. Muito bem. Tchau. E um resto de bom dia. É. Pronto. Muito bem. Ah... Você acha que merece o telemóvel? Você tira boas notas? Comparte-se bem. Eu não. Só que... Eu tirei uma negativa em físico. Aquilo que os meus pais vão me matar. Ainda não contei. Pronto. Não faz mal. Uma negativa não faz mal. Mas você parta-se bem? Eu parto. Eu parto sempre bem. Sou uma aluna de 5. Muito bem. Qual foi a ajuda que você fez este ano? A maior ajuda? Tente ver. Tente pensar. Não sabe? Não sabe? Não sabe. Mas pronto. Você é uma pessoa que costuma ajudar as pessoas? Sim. Muito bem. Tchau. E o resto de bom dia. Tchau. Tchau.